Lá, 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 lá Putz, eu sou stete Dentro da Evoque prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curte na noite, é da com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na Evoque, eu vou te levar por um minuto Fala no Vale, grava e posta no Instagram Se não prega com os meus contatos Vamos viver o momento, foda o teu do top Se conta aqui, tu tem uma sete Aproveita e... Tocando aqui, tu tem uma sete Tocando aqui, tu tem uma sete